Paulo Henrique Você é minha luz, está até meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Você é minha luz, está até meu caminho A minha luz e sim a sua felicidade Que você não se ative a essa Mas se eu me pide Você é meu caro de cura . .